Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o unboxing do Galaxy Buds Pro E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fio Cassiano, caso você ainda não me conheça aqui no meu canal eu falo sobre tecnologia, dicas de aplicativos, dicas de gadgets dicas pro seu smartphone, unboxings, reviews e muito mais então se você gosta desse tipo de assunto, eu já te convido a clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho logo do lado pra você receber uma notificação toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal No mês de janeiro a Samsung lançou junto com os smartphones da linha S, os S21 lançou também um novo modelo do Galaxy Bud, que no caso é o seu fone de ouvido True Wireless Eu tenho aqui comigo a versão anterior, o modelo anterior dos Galaxys Bud e agora eu acabei de receber, nesse momento eu acabei de receber o Galaxy Bud Pro que foi lançado nessa leva aí no início do ano, em janeiro, no início do ano de 2021 Beleza? Sem muita enrolação eu vou fazer um unboxing pra vocês, vou dar as minhas primeiras impressões vou testar, fazer a configuração dele aqui e vou falar pra vocês quais são as minhas primeiras considerações em relação a esse produto Beleza? Então sem uma delonga, vamos começar aqui já tô com a caixa aqui, ó, eu acabei mesmo de receber, cara ela tá lacrada pegar aqui a minha faquinha, a minha parceira aqui já vou abrir aqui na hora com vocês legal não é o fone, né, cara? eu acho que é o fone, mas vamos lá já abri aqui vamos aí, deixa eu pegar a faquinha pra não fazer barulho, não fazer muita força beleza? deixa a faquinha ali olha só, ele vem nessa paradinha aqui isso aqui é a notinha da própria Samsung rapaz, o negócio vem embrulhado perfeitamente, cara caraca olha o tamanho do negócio pra vir o fonezinho aqui no meio tá, mas vamos lá, vamos deixar ele aqui olha só, na sua caixinha olha só que caixinha bonitinha ah, moleque, hein ó, lacradinho vamos lá, vamos abrir aqui esse garotinho aqui, ó Galaxy Bud Pro eu peguei o da cor preta aqui na parte de trás diz que ele tem dois speakers para um som mais rico tem cancelamento ativo de ruído e também tem um playtime aqui de 5 a 18 horas beleza? e também tem aqui a proteção IPX7 o fone é da AKG, né no caso a Samsung é dona da AKG então, já vamos lá vamos abrir aqui, ó passar a faca aqui opa já arranhei a caixa já mas tudo bem vamos lá, ó rapaz, olha só bichinha bonita, hein ó, ela é bem semelhante aqui do Galaxy Bud Live tá o Galaxy Bud Live é esse aqui é o o o bronze, né e esse aqui é o Galaxy Bud Pro olha só vou abrir ele aqui olha só como é bonitinho, cara gostei, hein gostei o bichinho é bonito, hein ó vocês conseguem ver aí no detalhe você vai focar direitinho tá vamos ver mais o que tem na caixa aqui deixar ele aqui de lado tem a caixinha com provavelmente é o cabo do carregador, né somente isso e também as borrachinhas sobressalentes tem aqui, ó o packzinho com as borrachinhas sobressalentes e também o carregador carregador o carregador não, né só o fio aqui USB USB-C beleza deixa eu limpar essa bagunça aqui vou pegar aqui o Galaxy S20 Ultra e vamos fazer a configuração do fone vamos lá abrir aqui vamos ver se ele já vai identificar direto olha só ele já identifica aqui, ó Galaxy Bud Pro um novo aparelho foi detectado vamos lá vamos conectar cliquei aqui pra conectar ó ele já identificou aqui, ó Galaxy Bud Pro do fio fone de ouvido 100% e ele já está conectado cara é muito fácil é muito fácil é muito, assim instantâneo abriu a capinha já aparece aqui no S20 e pronto já tá agora eu vou botar ele aqui vamos ver como é que ele vai ficar ó caraca, mano olha só caraca pequenininho bonitinho bonitinho na verdade é basicamente o mesmo tamanho né a diferença aqui do do Bud Live é que ele parece um feijãozinho né ele não tem essa eu devo estar até falando um pouco alto por sinal porque ele meio que dá uma abafada mas aqui ó você consegue ver a diferença olha só a diferença de um pro outro cara e eu percebo também que quando eu coloco ele ele já dá a questão do ativamento de ativa o cancelamento de ruído eu tô falando já devo estar até falando um pouco mais alto mas caraca gostei hein a casezinha dela é um pouquinho diferente vou botar aqui ó pra comparar com a versão anterior ó apesar da parte externa ser bem semelhante tá os dois são bem bem diferentes a questão da construção cara gostei pra caramba a pegada dele aqui o encaixe dele é muito bom é incrivelmente bom vou botar uma música aqui agora deixa eu ver aqui uma música o cancelamento de ruído dele é animal velho a pegada dele o encaixe dele aqui é extremamente bom e quando eu coloco ele no ouvido você já sente já a questão do cancelamento de ruído cara é muito gostoso é muito confortável ó ele não cai é muito gostoso ele tem um sensorzinho de toque aqui ó se eu der se eu apertar aqui ele já começa a tocar a música e agora nesse momento eu devo estar falando um pouquinho mais alto inclusive porque a música já está tocando cara sensacional velho sensacional se eu der mais um toque aqui eu paro a música agora mais um toque ele continua a música se eu der dois toques ele pula de faixa e se eu pressionar ele ativa ou não olha só cara a mudança é assim instantânea eu já consigo ouvir todo o ruído em volta eu já consigo ouvir minha voz melhor eu consigo ouvir o barulho do ar-condicionado não sei se vocês estão conseguindo ouvir mas tipo eu já consigo ouvir tudo em volta e assim parece que mais alto sacou e se eu pressionar de novo ele fecha novamente e cancela quer dizer ele ativa o cancelamento de ruído cara na moral que fone sensacional cara eu gostei muito lógico vai ser o meu daily driver vai ser o meu fone direto eu vou usar ele sempre esse aqui se vocês me acompanham lá no instagram vocês devem lembrar que eu perdi um um lado dele se eu me engano acho que foi o lado direito o Lzinho aqui o lado esquerdo no caso eu perdi ele e consegui encontrar ele um tempo depois graças ao aplicativo find o smart thing find eu acho que é assim que fala eu encontrei só que como eu achei como eu tinha perdido ele no estacionamento esse fone provavelmente algum carro passou por cima e tal e ele fica desconectando toda hora ou não sei se foi por causa da queda enfim não tá funcionando perfeitamente então esse aqui agora vai ser o meu fone principal meu daily driver e se vocês acharem válido olha só vocês podem ver aqui ele tem um botãozinho aqui acho que é um botãozinho isso aqui não é um botão é só o sensor mesmo sei que fosse um botãozinho mas é um sensor na verdade não é um sensor na verdade isso aqui é um microfone dele é um microfone que capta pra fazer o cancelamento de ruído beleza aos pouquinhos eu vou identificando me segue lá no instagram porque eu vou fazer vários testes e vou postando lá no instagram é arroba fio cassiano oficial tá aparecendo aqui embaixo e o link também tá na descrição beleza então é isso galera o vídeo de hoje primeiras impressões unboxing primeiras impressões do galaxy bud pro que é esse bichinho aqui olha essa coisinha linda que vem nessa caixinha que parece uma caixinha de joias eu gosto pra caramba desse formato aqui gostei muito desse formato tá se você gostou desse vídeo já sabe deixa aquele likezão maneiro que fortalece pra caramba na divulgação o youtube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e compartilha pra várias outras pessoas e você vai também me ajudar pra caramba se você ainda não é inscrito se inscreve no canal vamos chegar aí a 100 mil inscritos até o final do ano a gente já tá chegando a quase a 60 vamos chegar rapidão e até o final do ano a gente chega em 100 mil se Deus quiser eu quero até o meio do ano mas chegar até o final do ano tá de boa então conto com você pra isso beleza eu vou ficando por aqui galera grande abraço até o próximo vídeo até o próximo vídeo e tchau tchau